Música Todo o material dos traficalmes removidos no mês passado estão sendo reaproveitados. Cinco escolas municipais e o aeroporto receberão novas calçadas. Os trabalhos foram iniciados nesta semana. A primeira instituição de ensino a ser contemplada é a escola municipal Jesus de Oliveira no bairro Ipiranga. São cinco escolas que já foram aprovadas para receberem o material como melhoria nas calçadas. E a gente tem ainda uma previsão de que sobrando mais material a gente inclui novas unidades nesse reaproveitamento. E parte desse material também vai ser utilizado para a recomposição da calçada do aeroporto, que é a nossa porta de entrada da cidade. A gente recebe os empresários que vêm investir na cidade. Então a gente está precisando requalificar toda a parte de acessibilidade das calçadas do aeroporto. A lista com o nome das escolas está disponível no site da prefeitura e através do telefone 3690-7767. Música Música Música